Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, todos, os que são amigos e os que são adversários ou inimigos. O fato é que nós queremos que todos sejam salvos. Se o nosso Senhor não tem prazer nem na morte dos perversos, teria eu algum motivo para querer mal aos meus inimigos? Não, de jeito nenhum. Eu só quero que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. E cada um decide o seu próprio destino. Bem, nós queríamos, a partir de hoje até o final desse ano, falar sobre os sinais, os sinais do arrebatamento. Quer dizer, os sinais, quando Jesus vai vir, arrebatar a sua igreja. Arrebatar a igreja. Então, Jesus vai vir em três fases. Nós vamos falar agora da primeira fase da vinda de Jesus. A primeira fase é justamente o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai se dar imediatamente antes da manifestação do anticristo, da manifestação do próprio Satanás na pessoa do anticristo. Então, e nós estamos vendo, pelo andar da carruagem, parece, parece, tudo leva a crer que esse projeto de agenda 2030 é já a manifestação do anticristo. Se isso for real, se isso realmente se tornar efeito, então eu posso lhe garantir que é a manifestação do anticristo. Mas isso é assunto para outro dia, outra hora. O fato é que, se isso acontecer, então é porque Jesus vai arrebatar a igreja antes desse evento. Ora, se esse projeto de 2030 acontecer em 2030, então até 2030, quer dizer, até 2029, Jesus vai arrebatar a igreja. É o que nós estamos acreditando se, preste atenção, se o projeto, esse agenda 2030 realmente acontecer em 2030. Mas, quando Jesus falou dos sinais da sua vinda, vamos analisar, a partir de hoje, os sinais que ele apontou. Porque ele diz o texto sagrado lá em Mateus capítulo 24, capítulo 24, e a partir do versículo 3, diz assim, E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos estavam tão intrigados quanto nós. Mas é muito legal, não é? Eles estavam querendo saber o mesmo que nós queremos saber. E Jesus foi tão glorioso, tão bondoso, tão generoso, que ele disse que o que ele deu para eles, deu para a gente também. Ele satisfez tanto eles quanto nós. E é isso que nós vamos estudar aqui agora. É muito engraçado, muito engraçado, não. É muito, assim, satisfatório, é muito glorioso. A vantagem que nós temos dos discípulos dele é o seguinte, que os discípulos não viram os sinais. Nós já estamos vendo os sinais. É só essa vantagem nossa para os discípulos. Porque nós estamos no fim, de qualquer maneira. Se ele vai vir antes do dia, antes do 2030, ou se vai vir depois, não importa, os sinais estão aqui para a gente avaliar, pesar, e então colocar barba de molho e não deixar cair na conta do vigário. Olha só. Aí Jesus disse assim, os discípulos perguntaram, dize-nos quando serão estas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus não deu um sinal, ele deu sete sinais, a meu ver. O Senhor Jesus não disse nem o dia, nem a hora do seu retorno, porque isso compete ao Pai. Aliás, você pode ver no Univer, um filme, um documentário que fala sobre a volta de Jesus na forma do casamento, da festa de casamento que os judeus tinham na Galiléia. Os galileus, propriamente dito. Muito bacana. Vale a pena você assistir esse documentário no Univer. Chama-se Antes da Ira. Antes da Ira. Antes da Ira. Então diz assim, os sinais aconteceriam antes da sua vinda e do fim do mundo. Os sinais. E o primeiro grande sinal, o primeiro grande sinal da vinda de Jesus, sabe o que é? O engano. Jesus disse assim, e Jesus, respondendo aos discípulos, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não se esqueça, quando o texto sagrado, quando a Bíblia, quando os autores sagrados falaram muitos, é porque são muitos. Então Jesus fala, o primeiro grande sinal da vinda dele, acautelai-vos que ninguém vos engane, ninguém vos engane. E, aliás, ele fala duas vezes sobre o engano. Duas vezes. Veja como é forte o trabalho satânico do engano. Como esse projeto, essa agenda de 2030, são 17 itens que encantam qualquer pessoa. Quando você lê esses 17 itens, você vai ver, puxa, que projeto bacana. Se isso se tornar realidade, vai ser uma paz maravilhosa no mundo. Porque eles falam em acabar com a fome, acabar com a pobreza, acabar com tudo o que destrói a humanidade. Quer dizer, eles estão falando de paz. Olha só. Jesus falou que naquele tempo vão falar em paz. Mas não se engane. Porque essa paz não é a paz que ele promete dar hoje, aqui e agora, àqueles que estão vivendo no desespero. Então, ele fala do engano. Vamos tratar o engano agora. Vamos trabalhar sobre o engano. Você verifica, por exemplo, dizem as más línguas, aqueles que me odeiam, aqueles que têm uma inveja desgraçada de mim, essa é a realidade, aqueles que têm o espírito de Caim, o espírito da inveja, eles só ficam jogando pedra em mim, só jogam pedra em mim. E tudo o que eu falo, eles têm um ar de crítica, de censura e etc. E dizem, dentre outras coisas, eles dizem que eu sou enganador. Tá bom. Mas veja só, se eu sou enganador, a última coisa que eu faria, a última coisa que o enganador faz, é pregar a verdade, que é a palavra de Deus. todos os dias nós estamos aqui, falando sobre a palavra de Deus. Eu não emito nenhuma opinião pessoal, eu apenas ensino aquilo que eu aprendo na palavra de Deus. Eu só falo da palavra de Deus. Então, isso já me defende, já garante que eu não sou um enganador, porque qual o enganador que vai pregar a verdade? Você já viu isso? Pense só um pouquinho, minha amiga e meu amigo. O enganador, o espírito enganador, não trabalha com a verdade. Ele usa algumas palavras da verdade, mas ele não usa toda a palavra da verdade. O diabo tentou Jesus, digamos, com meia palavra da verdade. e o diabo lá no Éden também tentou a Eva, dizendo, não, não é assim, não é bem assim, quer dizer, ele falou meias verdades. Eu pergunto a você, você que tem assistido os nossos lives aqui e também participa dos nossos programas, das nossas reuniões, você já me ouviu falar alguma coisa pessoal que eu digo, olha, é isso aqui, é o que eu penso, é isso que eu creio. Não, você ouve eu falar primeiro a palavra de Deus. Nós colocamos no LED a palavra de Deus. Nós colocamos a palavra, leia os meus livros. Todos os meus livros têm fundamentos na palavra de Deus. Todos eles. Eu duvido que você vai encontrar um livro meu que não tenha escrito a palavra de Deus, que não diga o texto sagrado. Então, o enganador, o enganador jamais vai usar a palavra de Deus. Mas nós sabemos que o enganador já está trabalhando para que a Bíblia seja distorcida. Já está muito distorcida. Essas Bíblias, como eu diria, atualizadas, elas têm um caráter, assim, de Bíblia facilitada. Só que, quando você lê uma Bíblia com muitas facilidades, você não vai entender o contexto verdadeiro do que diz, ou do que era, na época que foi escrito. Então, você tem que compreender direitinho o que aconteceu no passado, na época que foi escrita a Bíblia, para você poder ter uma ideia do que está querendo dizer. Jesus disse assim, eu sou a porta. Mas Jesus não é porta. Jesus não é porta. Mas ele queria dizer, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. quer dizer, ele usou uma ilustração da porta. Entende? Eu sou o caminho. Então, você tem que pensar, usar a sua fé com inteligência. Quando a gente fala, use a fé com inteligência, não é usar a fé com sentimento. Porque, quando a gente vê a paixão de Jesus, na novela, você viu, esses dias agora, você viu ele sofrendo, chicoteado e realmente, a gente fica, a gente sofre, a gente sente dor, porque o nosso coração clama, a nossa paixão vem à tona. Nós sentimos as dores, praticamente sentimos as dores e vem lágrimas nos olhos. Mas essa fé, não é a fé que salva, essa fé é emotiva, essa fé faz a gente chorar quando vê Jesus na cruz. Mas, não resolve. Porque na hora do sufoco, não resolve. A gente tem que ter uma fé inteligente, uma fé capaz de raciocinar, de pesar as palavras de Deus, de avaliar como é o que estamos fazendo aqui. Quando Jesus se assentou lá no Monte das Oliveiras, os discípulos se apresentaram, em particular, e disseram, Senhor, quando serão esses sinais? Ou, quando será esse sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E, então, Jesus disse, não vos enganeis. Primeira coisa que Jesus disse, não vos enganeis, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Uma outra coisa que tem que se observar no enganador, além de falar, distorcer a palavra de Deus e falar e pregar suas opiniões, suas ideias, ou opiniões de terceiros, de outras pessoas, de qualquer pensador intelectual, etc. O outro aspecto do enganador é a sua vida pessoal, são os seus frutos. Por exemplo, quando o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus cai no adultério, nós consideramos que ele não tem capacidade, ele não tem espiritualidade, ele perde toda a sua credibilidade. Como é que um homem que prega a palavra de Deus trai a sua mulher? Como é que ele prega a fidelidade a Deus, mas ele trai a mulher dele? Por exemplo. Então, esse elemento, nós vemos que não tem caráter, a gente verifica que ele não nasceu de Deus, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o Espírito da Verdade, porque ele anda na mentira. Então, nós temos pastores, ex-bispos, ex-pastores, que viveram na prostituição além do adultério, porque prostituição é uma coisa, adultério é outra. Além da prostituição, o adultério. Então, esses elementos ficaram anos, cinco, seis anos escondidos, até que a verdade veio à tona e eles foram excluídos. Como é que um pastor que trai a mulher vai aconselhar um casal que vem em busca de ajuda? O que ele vai dizer para a esposa que foi traída pelo marido? O que ele vai falar para ela? O que ele falar não vai ter nenhum efeito, porque ele é o próprio engano. Então, meu amigo, o enganador não tem família, não tem mulher, não tem casamento pelo qual vai avalizar o seu ministério. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós primamos por isso. Primeiro, é o Senhor Jesus Cristo, que é a cruz. Primeiro, é o relacionamento, o pastor ou a pessoa e Deus. é a haste vertical da cruz. Depois, vem os braços da cruz, que é o casamento. Então, primeiro, você e Deus. Deus e você. Segundo, o seu casamento. Então, se por acaso, se por acaso, você diz que é espiritual, você crê que tem um relacionamento bom com Deus, porém, o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido vai mal, então, como é que você vai falar de Jesus, vai falar da verdade, vai falar de lealdade, vai falar de fidelidade, vai falar dos frutos do Espírito Santo. Você pode até mandar o demônio embora em nome de Jesus, mas se você não tiver frutos, então, você vai ser um enganador ou enganadora. E é isso que mais tem nesses últimos tempos. Mais tem, não só pastores, mas pastoras, missionários, missionárias, profetisas, profetas. Está tudo por aí levando blá, blá, blá para as pessoas e se iludindo, provavelmente, iludindo os outros. Mas não há quem goste de engano, não há quem deixa o engano de lado. há pessoas que, por causa de gostar e de amarem o mundo, gostam do engano porque o enganador usa de artimanha, de palavras que venham agradar a audiência. é outra coisa que o enganador usa. Ele fala o que você quer ouvir. E isso aí contraria os meus princípios. Se você gosta, se você não gosta de mim, paciência. Se você gosta ou não gosta da minha pregação, paciência. Eu vou falar sempre a verdade e quem quiser vir comigo, amém. Quem não quiser, paciência. Mas eu vou fazer aquilo que o meu Senhor fez, que os profetas fizeram no passado, que foram até mortos por causa da verdade. mas o enganador não. O enganador não usa a verdade. O enganador é tapeador. Ele tapeia as pessoas. Ele ilude as pessoas com palavras, com orações bonitas, eruditas. Ele engana. Ele faz as pessoas gostarem dele porque ele usa o coração. Ele usa palavras que venham sensibilizar o coração das pessoas. Falar o que as pessoas querem ouvir. É isso aí. Então, muitos serão enganados. Jesus diz assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. esse é o primeiro grande sinal da vinda de Jesus que nós estamos vendo. Vendo. Eu tenho visto isso quase que diariamente. É uma falta de pudor, de honestidade, de integridade. É uma falta total do Espírito de Deus e uma, digamos assim, uma bastância do Espírito do engano, porque o Espírito enganador é o pior dos Espíritos. O Espírito enganador é o Espírito mais desgraçado que tem, porque ele não se manifesta de forma como os demais Espíritos. Não, ele não fica com o corpo rígido quando se manifesta, nada disso. Ele é bem solícito, bem amável para procurar atrair as pessoas para si. Esse é o Espírito do engano. Esse projeto, Agenda 2030, é uma prova incontestável do engano. Você vai ver. Se você não viu, vai ver. Eles prometem só maravilhas. E é isso exatamente que tem acontecido nesses últimos tempos. Amanhã, nós vamos dar o segundo sinal. Hoje, o sinal, o primeiro sinal é o engano. Não esqueça, hein? Sabe quando uma pessoa, por exemplo, você ama uma pessoa, você se apaixona por essa pessoa. Você, o que você faz? Você gosta tanto, 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 tanto daquela pessoa que você deixa pai, mãe, você deixa todo mundo, você deixa emprego, você deixa tudo, você deixa tudo, tudo, tudo e se entrega àquela pessoa achando que aquela pessoa vai fazer você feliz. Você se casa com ela, mas na lua de mel você vê que você casou com o diabo, em figura de gente. Você foi enganada, enganada porque usou a sua fé emotiva, enganada porque usou o coração quando deveria usar a cabeça, a razão, o intelecto. uma fé sobrenatural exige uma cabeça sobrenatural, exige um pensamento sobrenatural que você só vai encontrar nas sagradas escrituras. Amanhã estaremos de volta. Tá bom? Deus abençoe a todos, espero ter contribuído um pouquinho para que você venha se acautelar e não se deixar levar pela conversa fiada para boi dormir que é o que costuma fazerem por aí. Deus abençoe em nome de Jesus.